Foi inaugurado o túnel Rio 450, um dos símbolos da revitalização da região portuária do Rio de Janeiro. A inauguração faz parte das comemorações dos 450 anos da cidade. O túnel foi batizado de Rio 450 em homenagem aos quatro séculos e meio da Cidade Maravilhosa. A construção é a primeira grande obra viária do Porto Maravilha e também o primeiro túnel da cidade feito abaixo do nível do mar, atingindo 40 metros no trecho mais profundo. A obra faz parte do projeto de revitalização da região portuária. Essa transformação urbana é financiada pela iniciativa privada, mas ela só é possível pela pujança, pela força, pela capacidade do Brasil e pela parceria entre governos. Aqui, boa parte desses terrenos pertenciam à União. O túnel Rio 450 tem 1,480 metros de extensão e três faixas de rolamento em sentido único. Ele vai ligar a rua 1º de Março, na altura do 1º Distrito Naval, à Via Binário, na Gamboa. Severino faz o trajeto todos os dias para levar o neto à escola. Ele espera diminuir os 40 minutos diários que gasta no percurso. O túnel desenrola porque o pessoal pega a linha direta e vai embora. Pelo túnel Rio 450, devem passar 55 mil veículos por dia, reduzindo em pelo menos a metade o tempo de deslocamento de quem sai do centro do Rio de Janeiro em direção à zona norte da cidade. 32 câmeras de segurança e equipes posicionadas na entrada e na saída do túnel vão monitorar o tráfego 24 horas por dia para garantir atendimento rápido em caso de ocorrências. Ao todo, 28 funcionários vão trabalhar diretamente na operação do túnel. A presidenta Dilma destacou a parceria para a realização da obra e a melhoria na qualidade de vida da população. Nós estamos provando aqui que uma transformação de porte é possível, combinando a parceria público-privada. Nós aqui combinamos recursos do governo federal, do governo do estado, da prefeitura e da iniciativa privada. Isso é muito importante porque gera emprego, gera melhores condições de vida e gera melhor mobilidade urbana e a ocupação cultural e de lazer de uma cidade. Legenda Adriana Zanotto